Em qualquer cidade Que eu escolha ir Eu só quero saber Como é que faz Pra voltar a dormir Eu posso ser um pedaço Posso comprar outro igual Posso chamar qualquer número Posso rasgar o jornal Posso escrever três palavras E desistir Posso puxar a cortina E voltar a dormir Em qualquer cidade Que eu escolha ir Eu só quero saber Como é que faz Pra voltar a dormir Eu só quero saber Posso puxar a cortina E voltar a dormir Eu só quero saber Eu só quero saber Eu só quero saber Eu só quero saber